Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Estou aqui na Nunes e Confiter e vou conversar com o Emerson. E soma aí essa promoção da Militec que está aí sorteando mais uma vez uma jaqueta aqui na Nunes e Contra. Emerson, Militec, muita gente conhece, quem lida com carro, mas aquela pessoa que não conhece, não está acostumado ou é a primeira vez que vai colocar esse produto aqui, o Militec. O que que parece tão pequenininho, inocível, mas o que que ele faz dentro do carro, no motor do carro? O Militec ele é um condicionador de metal, ele tem a função de proteger o motor, aquela condição severa de uso ele vai proteger. Ele, na partida frio, principalmente de manhã, o Militec ele vai se aderir nas partes metálicas e vai reduzir drasticamente o atrito que existe. Agora mesmo um cliente chegou aqui e disse que não autorizada, oferecendo para ele usar o Militec. Então, até as concessionárias estão usando o Militec. Muito bem. O Militec, esse produto, em média, desses aqui vai num carro? Um, dois? Depende do carro? Como é que funciona? Um frasco de 200 ml ele tem capacidade de condicionar 4 litros de óleo. Então, um frasco desse aí, hoje, num carro Fiat que vai mais ou menos uns 3 litros de óleo, ele dá para usar essa quantidade e ainda sobra um pouco, né? E ele não é só para o motor do carro, pode usar ele também na caixa de câmbio. Ah, isso aí é um também interessante, para quem tem problema com câmbio. No caso de uma caixa de câmbio, onde vai 2 litros, usa meio frasco. Por exemplo, uma picape, que ainda tem o diferencial, você ainda pode usar uma parte dessa para colocar no diferencial. Tá certo, pessoal. E todos aqueles que compraram durante, todo mês, sempre tem uma promoção aqui na Norte. E dessa vez, nesse mês, era aqui da Militec, estava sorteando essa ali na jaqueta. Cada vez que o pessoal vinha aqui, adquiria, comprava o produto Militec, iam depositando o cupom aqui na UNA. E hoje vamos fazer, claro, aquele sorteio que todo mundo conhece. E hoje vamos fazer, claro, aquele sorteio que todo mundo conhece. E hoje vamos fazer, claro, aquele sorteio que todo mundo conhece.